Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. As características da síndrome de Guillain-Barré. Plano decenal define ações de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Projeto de lei que é proibir o uso de animais como tração de veículos. Novas tecnologias podem facilitar crimes como roubo e estelionato. O documentário Terra de Maria. Futebol de sete contribui para dar qualidade de vida a pessoas com paralisia cerebral. E no quadro de economia vamos saber como funciona a previdência privada. Hoje é terça-feira, 15 de março e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre saúde. A síndrome de Guillain-Barré é uma doença neurológica grave caracterizada principalmente pela fraqueza muscular. A atinge pessoas de todas as idades, mas pode ser tratada e até curada dependendo do nível da doença. A repórter Caroline Guimarães conversou com uma profissional sobre o assunto. As notícias sobre o Zika vírus tem assustado muito as pessoas, principalmente no que diz respeito à microcefalia e também à síndrome de Guillain-Barré. Para esclarecer algumas dúvidas, está aqui ao meu lado a neuropediatra Regina Célia Beltrão Duarte. Doutora, muito obrigada por conversar conosco. Existe uma preocupação muito grande das pessoas e elas logo associam as doenças ao Zika vírus. Por que isso? Bom, inicialmente obrigada por um prazer estar aqui. Então, essa doença que você falou, a síndrome de Guillain-Barré e, no caso, o Zika vírus, ele tem proporcionado uma verdadeira febre de doenças, como a microcefalia, como a própria doença inflamatória aguda que causa paralisia flácida, que uma delas é a síndrome de Guillain-Barré. Mas a gente tem que lembrar que o Zika vírus, não só o Zika vírus, mas outros vírus, podem causar tanto a microcefalia quanto essa doença inflamatória desmenimizante. Agora, por que isso acontece? Por que há essa relação dos dois? Bom, vamos começar por partes. O que é a síndrome de Guillain-Barré? A síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença hoje que está sendo muito divulgada devido ao Zika vírus, primeiro a gente tem que lembrar que é um processo inflamatório e que ocorre uma desmielinização numa estrutura chamada mielina que envolve os nervos periféricos. E é uma doença autoimune, ou seja, no momento que você tem uma agressão do organismo, o organismo começa a fabricar anticorpos. E esses anticorpos começam a ser destruídos pelo próprio organismo, aumentando mais ainda o processo inflamatório. Daí isso é chamado uma doença autoimune. Bom, clinicamente, o que caracteriza a síndrome de Guillain-Barré? É realmente a pessoa tem uma paralisia flácida, ela tem uma fraqueza muscular, ela não consegue sair da cama, ela não consegue deambular. E essa síndrome, ela tem várias manifestações clínicas, ela pode ser uma forma leve, onde o paciente tem uma fraqueza e ele começa a ter uma recuperação, depois recupera sua marcha normal, ou ele pode evoluir para uma forma mais grave, fazendo uma forma ascendente, necessitando de aparelhos para respirar, porque tem a fraqueza também da musculatura intercostal e aí o paciente acaba tendo que ir para uma UTI e essa é uma forma grave. É possível que haja uma cura, um retrocesso da doença, no caso da síndrome de Guillain-Barré? Então, a gente tem aquelas formas mais leves, as crianças elas costumam se recuperar mais, se recuperam melhor, as pessoas acima de 50 anos já tem um prognóstico pior e se essa fraqueza muscular persiste, normalmente o quadro reveste, digamos, em um mês a dois meses, mas enfatizando sempre que na criança o quadro tem uma reversão bem melhor do que adulto. E o que é importante, eu acho, na síndrome de Guillain-Barré é o diagnóstico precoce. Se você dá o diagnóstico, você suspeita, você tem exames que te auxiliam no diagnóstico, como o exame do líquor, tem que colher o líquor, tem que mandar para análise. Então, você suspeita, dá o diagnóstico precoce, você tem realmente uma boa chance de ter uma evolução favorável dessa doença. No caso, para suspeitar, a que sintomas as pessoas precisam estar atentas? Principalmente aquela pessoa, aquela criança, aquele adulto que acordou e não conseguiu andar, aquela pessoa que tem uma fraqueza nas pernas. Então, essa pessoa que tem um quadro agudo de fraqueza muscular, que inicialmente começa nos membros inferiores, que é uma das características da síndrome, é procurar o hospital. E como é o tratamento dessa doença? Bom, o tratamento pode ser de duas maneiras. Pode ser a plasmaférese, que é um tipo de tratamento, ou a imunoglobulina. Normalmente, o paciente com o diagnóstico de Guillain-Barré, ele tem que ir para o hospital, porque você tem que dar uma observada, e o paciente de 7 a 15 dias, ele pode realmente evoluir para uma forma grave. Então, o paciente tem que ficar internado em hospital, até para você acompanhar. E fazer, por exemplo, a imunoglobulina nos 5 dias. É uma medicação cara, você realmente tem que cobrar do hospital, mas assim, o diagnóstico precoce favorece muito a evolução dessa síndrome. Tem alguma outra consideração que a senhora acharia importante fazer, gostaria de fazer? Olha, eu quero só chamar a atenção que as microcefalias, elas podem ser devido a um quadro no início da gravidez, entre o terceiro e quarto mês. E as microcefalias podem também ocorrer durante o nascimento, após o nascimento. E as microcefalias, que a gente chama primária, que são aquelas que ocorrem entre o terceiro e quarto mês, essas sim, elas são provocadas pelos vírus, por malformações, por alterações genéticas. E entre os vírus está o Zika vírus. Muito obrigada, doutora, por participar aqui conosco. Obrigada também. Nós que agradecemos. Então é isso, é importante ter atenção, é importante ter o cuidado e, claro, sempre fazer o diagnóstico precoce e procurar uma ajuda médica. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Termina hoje o prazo para inscrição na lista de espera da repescagem do vestibular de 2016 da Universidade Federal do Pará. 48.182 candidatos que não foram classificados no último vestibular podem se inscrever no sistema. Mais de 11 mil estudantes já estão cadastrados, na verdade, na lista. Esta é a primeira vez que a UFPA utiliza esse sistema para a realização das repescagens do processo seletivo anual, embora a seleção por meio do sistema de seleção unificada já use lista de espera, há mais de três anos. Para se inscrever, o candidato deve acessar o cadastro online de Calouro no site coc.ufpa.br. Hoje é terça-feira, dia de falar com Pedro Loureiro sobre dicas de economia. A previdência privada, por exemplo, é uma alternativa de investimento para o futuro. Carolina Guimarães conversou com o planejador financeiro para saber qual a melhor forma de escolher esse investimento. Muita gente opta por fazer a previdência privada no final do ano, mas o que muitos não sabem é que o ideal é que se faça no início do ano. Vamos saber por que com o planejador financeiro Pedro Loureiro, que está aqui ao meu lado. Pedro, muito obrigada por conversar conosco, porque a melhor opção é no início do ano. Veja bem, algumas pessoas confundem o benefício da previdência, principalmente que tem dois tipos. Vamos começar assim, existem dois tipos. Tem um, que é o VGBL, com V de vida, que não dá o que a gente chama de benefício no imposto de renda, que é um diferimento. Você abate do imposto de renda o valor colocado na previdência. Ele não dá esse benefício, mas, em compensação, a sua tributação é menor quando você recebe. Existe outro, que é o PGBL, o P de plano, que ele dá um diferimento no imposto de renda de até 12% da renda bruta tributável. Então, isso é um benefício, porém, a tributação, quando você vai sacar esse dinheiro de uma vez só, ou quando você vai transformar em renda, é maior, faz sentido, mas é um bom negócio. Então, o que é que acontece? Muitas pessoas deixam para fazer, é o primeiro erro, deixam para fazer a previdência, vamos dizer, o tipo do PGBL, já no final do ano. Aí, eu vou ver quanto é que eu ganhei durante o ano para usar o benefício no ano seguinte. Aí, deixa para fazer em dezembro. Aí, fica pesado. Então, acha que no final do ano já sabe quanto ganhou, fica mais fácil calcular. Não precisa disso. Outros já pensam que, se não começar no início do ano, não pode mais fazer. Então, se eu não comecei em janeiro, não posso mais fazer só no ano que vem. Ao contrário, do dia 2 de janeiro ao dia 30 de dezembro, você pode fazer, a qualquer momento. Agora, é uma despesa que, se você vai fazer e dividir em 12 meses, é muito melhor do que deixar para o final do ano. Então, por mais que você faça uma contribuição, comece em janeiro. Por exemplo, alguém começa uma previdência baseada num salário que tem hoje. Chega meio do ano, perde o emprego, muda o emprego, começa a ganhar menos, ela pode ajustar aquela previdência. Aquilo não é um compromisso que você assinou agora, não é uma prestação de um carro ou de uma casa, que você fez um acordo que não pode voltar atrás. A previdência, não. É uma poupança que você está fazendo. Então, quem manda no valor, na quantidade de parcelas, no tempo para a aposentadoria, é você, que a gente chama que é o segurado. Então, janeiro é a melhor opção, porque você dilui isso daí, e se tiver algum problema durante o ano, dá tempo de parar de pagar, porque você pode interromper e voltar e recompor. Se você deixar para o final do ano, às vezes não dá mais. E quais são as vantagens de se fazer uma previdência privada? Olha, vamos partir primeiro do seguinte pressuposto. A previdência pública está cada vez mais difícil. Para quem está entrando agora no mercado, quem é novo, está com 20, 20 e poucos anos, eu não sei se essas pessoas terão uma aposentadoria pública. Isso é um fato. Hoje, na matemática, eles não terão. Então, vamos apostar que finalmente se faça uma reforma da previdência séria no Brasil e que isso permita que todo mundo se aposente. Então, primeiro ponto. Então, quem sabe a previdência privada vai ser o que você terá. Então, primeiro. Segundo, digamos que você se aposente pelo INSS ou até por um regime próprio, que é servidor público. A previdência vai ser um dinheiro a mais que você tem. Sabe que quando você chega na aposentadoria, deveria ser um momento que você teria menos despesas. Porque imagina-se que você não vai mais trabalhar, gasta menos com roupa. Só que no Brasil, esses gastos diminuem, mas o gasto com saúde triplica e nós não temos uma saúde pública de qualidade em lugar nenhum do Brasil. Então, você vai pagar um plano de saúde muito caro, remédios, uma série de coisas. Então, de repente, essa diferença que você vai receber na previdência é o que vai permitir que você tenha essas despesas que vão aumentar, é o que vai permitir cobrir. Terceiro ponto. É uma garantia também para a família. A previdência privada, ela se equivale, no caso de sucessão, vamos dizer, uma família, o casal e dois filhos. O pai tem uma previdência ou a mãe. No caso de morte ou do pai ou da mãe, vamos pensar, o pai morre, a previdência se equivale ao seguro de vida. Estando os beneficiários indicados no contrato, e o beneficiário pode ser mudado a qualquer hora, mas está lá indicado que a esposa e os filhos são os beneficiários, aquele valor acumulado na previdência privada, que a gente diz que é o saldo acumulado ou o fundo acumulado, ele não vai entrar em partilha, não vai entrar em inventário. Ele é pago como um seguro, muito rapidamente. Então, às vezes, tem um falecimento, o pai ou a mãe, a gente sabe que o dinheiro não vai superar a perda. A perda, ela existe. Mas é aquele dinheiro que estava na previdência, aquele fundo acumulado, que vai permitir que aquela família toque em frente, inclusive para pagar as custas de cartório. Essas coisas de inventário são caríssimas. É aquele dinheiro que permite. Então, esse é um ganho adicional da previdência. Você garante com aquele dinheiro o futuro, e numa infelicidade, ele funciona como um seguro de vida. E onde faz a previdência privada e quem pode orientar a pessoa a fazê-la? No Brasil, as coisas são sempre muito interessantes, porque só poderia vender, comercializar a previdência privada, o corretor de seguros. Você tem um registro para isso, você faz provas, você se prepara e se atualiza. E, preferencialmente, os corretores de seguros com especialização, com foco em vida e previdência, que a gente chama, ou em benefícios. Porque é muito delicado você fazer uma previdência privada e descobrir daqui a 30 ou 35 anos que foi mal feita, quando você vai se aposentar, e isso acontece. Porém, lamentavelmente, no Brasil, os bancos têm um poder absurdo. Então, qualquer banco acaba fazendo. Eu não recomendo, porque o gerente de banco, por melhor qualificado que ele seja, ele tem que trabalhar com 45, 50 produtos. É impossível ele se especializar em todos. Ninguém consegue ser bom em todos. E corre o risco de você fazer uma previdência, achando que ela está no seu perfil, e, na verdade, ela estava no perfil da agência que queria bater uma meta, não na sua. Não na sua necessidade. Imagine que um CDB, você faz um CDB de um ano, se deu errado, é um ano, daqui a um ano você descobre, perdeu um pouquinho, mas corrija. Imagine você fazer uma previdência privada, apostando que aquilo é a sua aposentadoria, e quando você chegar aos 65, 70, 60 anos de idade, você descobrir que aquilo foi mal feito, e você não tem como se aposentar no padrão que imaginava. Não dá para voltar atrás. Então, previdência privada é com corretor de seguros, especializado em vida e previdência ou benefícios, e com registro. Peço registro, todo corretor tem que ter. Banco, de jeito nenhum. Ok, muito obrigada, Pedro, por suas informações. Lembrando que, se você, de casa, quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, basta acessar o nosso WhatsApp. Então, na próxima terça-feira, a gente volta com o planejador financeiro, Pedro Loureiro. Este mês foi lançado o Plano Decenal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, que define as ações municipais para os próximos 10 anos nesta área. A repórter Tamela Almeida conversou com o representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para esclarecer o assunto. Marcos, o Plano Decenal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente está em processo de instalação. Mas, para falar um pouco mais sobre ele, está aqui ao meu lado a Ana Cláudia Guedes, que é técnica do CONDAC. Obrigada, Ana, por conversar conosco. Para a gente começar, o que é o Plano Decenal? O Plano Decenal é, na verdade, um instrumento, um instrumento que vai ordenar, que vai gerir a política para a infância e a adolescência no município de Belém. Mas a gente considera também que ele é um instrumento de controle social, porque ele foi um documento que foi construído com uma representação da sociedade. nós realizamos uma consulta popular, realizamos plenárias, rodas de conversa com o sistema de garantia de direitos. Então, nós agregamos uma série de contribuições da sociedade para que o documento fosse efetivado. Além disso, é um documento que foi construído pelo CONDAC. Também nós tivemos o que a gente chama de comissão intersetorial de elaboração do plano, que congregou várias organizações da sociedade, tanto da sociedade civil como do Estado, que fizeram parte desse espaço. Então, ele é um instrumento que é muito importante no sentido de ordenar para os próximos 10 anos o caminho para a execução da política para a infância e a adolescência no município. Agora, desde 1997, que não se tinha um plano desse. Então, em 2016, foi um passo importante nessa questão dos direitos humanos da criança e do adolescente. Ele não é a, como é que eu posso dizer, ele não é a resolução dos problemas, mas ele é um passo importante que você dá, porque você, quando tem um plano, um documento estruturado, você tem um elemento, inclusive, para poder fazer o diálogo com os espaços, tanto do Estado, como da Câmara de Vereadores. Você tem ordenado ali quais são as ações prioritárias. Tanto que o documento, ele traz dentro dele alguns elementos que são prioritários hoje para a discussão para a infância, como a questão do enfrentamento do uso de álcool e outras drogas, que ele está bem frisado, porque isso foi o que esteve de forma muito marcante na opinião da população, inclusive das organizações que fazem parte do sistema de garantia de direito, a questão da violência contra a infância. E o destaque, principalmente para as áreas dos distritos administrativos de Belém, da área das ilhas, como da Olt, Damos, que são as áreas mais distantes do centro da cidade de Belém, e que, de certa forma, ainda existe uma certa, como eu posso falar, uma não cobertura como deveria ser dos serviços para a infância e adolescência. E onde tem menos serviço, a probabilidade, inclusive, de acesso a drogas, ela se torna muito maior. A precariedade na escola, serviços de saúde. Outro elemento também que se deu destaque foi a questão da gravidez na adolescência, onde as meninas dessas áreas distantes, elas, por motivos mais diversos, não fazem pré-natal, não fazem o seu acompanhamento como deveria fazer, e assim sucessivamente. Agora, o plano decenal, ele foi lançado no dia 4 de março, agora, e como é que está o processo dele? Depois do lançamento, no dia 4, a gente vai passar para um outro passo, que é quando a gente diz que vai começar uma outra etapa do trabalho. Nós vamos instalar o que a gente chama de um colegiado gestor, que vai ser formado pelas secretarias do município. provavelmente nós vamos convidar o Conselho Estadual para fazer parte e a organização da sociedade civil, onde a gente vai começar a fazer o diálogo de implantação do plano, que é um processo que não é tão simples. A gente vai abrir esse leque de diálogo com esses órgãos, para começar aí nas secretarias, discutir com as secretarias os processos de implantação, do documento, para que a partir daí a gente comece a construir o plano de monitoramento, que a ideia mesmo é que o CONDAC possa fiscalizar a execução do plano, onde está sendo feito, por que não está sendo feito, e a partir daí ir pautando propostas para execução. Qual é a expectativa do CONDAC e dos órgãos que estão integrados nesse plano para a realização dele? A expectativa da gente é que, pelo menos até junho, que na verdade esse ano é um ano eleitoral, então os prazos são menos extensos, por 12 meses, a gente possa fazer já esse diálogo com a Prefeitura acerca do plano plurianual do ano subsequente. Então aquilo que não foi possível, então aquilo que precisa ser ampliado, nós já vamos começar a discutir, porque a partir do ano que vem, independente de quem assuma, a gestão da Prefeitura Municipal de Belém, já vai estar o plano incorporado dentro do plano plurianual. E isso vai ser realizado por esse colegiado gestor que a gente está trabalhando para implantar. É certo, então. Obrigada, nosso sucesso na realização do plano. Então quem quiser mais informações sobre esse plano decenal, basta acessar o site www.condacbelém.com.br. Marcos, é com você. Mulheres vítimas de violência que estiverem sob medida protetiva poderão contar com o aplicativo de celular SOS Mulher. O aplicativo é instalado em um smartphone e a mulher que se sentir ameaçada poderá por meio de três toques no aparelho enviar notificações via GPS para a central da Guarda Municipal que acionará a patrulha mais próxima para prestar socorro com deslocamento de uma viatura ou moto, caso a vítima não possa executar os três toques, ela poderá acionar o botão de volume na lateral do aparelho e o sistema também será acionado. O GPS do celular atualizará a localização da vítima de um em um minuto. A Prefeitura de Belém irá entregar ao TJ Pará sem aparelhos celulares com o aplicativo. A previsão é de que a entrega seja feita até o final deste mês. Os remédios ficarão mais caros em todo o país a partir do próximo dia 31. O reajuste deve chegar a 12,5% superando a inflação. A base de cálculo para o reajuste de medicamentos é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que acumula alta de 10,36% em 12 meses até fevereiro. O governo, no entanto, ainda não divulgou oficialmente de quanto será o aumento porque o processo está em consulta pública. Para quem depende de remédios de uso contínuo ou mesmo para consumidores pontuais, a orientação é buscar maneiras de economizar, principalmente quando se trata de medicamentos de alto custo. Para incentivar a adesão a tratamentos que exigem remédios de uso contínuo, grandes laboratórios desenvolveram planos de fidelidade que oferecem descontos em farmácias conveniadas. Já existem sites que funcionam como verdadeiros catálogos de consulta de preços de medicamentos. Em portais como o Click Pharma, há indicações de farmácias onde o consumidor pode encontrar o preço mais em conta ou mesmo sugestões de marcas similares. Já no Mais Preço, é possível buscar pela substância ou o princípio ativo e saber onde encontrá-los. E você pode sugerir temas para as nossas entrevistas. É só enviar o WhatsApp para nós, 988023444, 988023444, e assim fazer parte da produção do Nazaré Notícias. Em Belém foi apresentado um projeto de lei na Câmara Municipal que proíbe o uso de animais como tração de veículos na cidade e prever multa para quem for flagrado na situação. Estima-se que 3 mil animais sejam utilizados para o transporte de cargas na região metropolitana de Belém. É só andarmos pelas ruas de Belém que rápido se nota a grande presença de animais sendo utilizados como transporte de carga. Estima-se que 3 mil cavalos estejam nesta situação aqui na região metropolitana de Belém. Para que haja extinção dessa prática, o Fórum Permanente de Proteção e Defesa dos Animais protocolou na Câmara de Belém uma lei que proíbe o uso de veículos de tração animal. Não é uma iniciativa nova no sentido de que já existem outros municípios que já aboliram completamente esse tipo de veículo à base de tração animal. Então, Belém, na verdade, vem compartilhar dessa ideia de que é necessário abolir. O projeto de lei visa justamente a extinção. Essa substituição desses veículos vai ser uma coisa gradual, ainda vai ser discutida a forma como isso vai se dar, mas a ideia realmente é extinguir. Além de extinguir os maus-tratos dos animais, a proposta de lei visa também colocar fim no trabalho infantil e nos congestionamentos do trânsito. Não só pela questão dos maus-tratos e da crueldade com esses animais que muitas vezes acabam sofrendo, não só pelas condições que são expostas como falta de alimentação adequada, cuidados veterinários, muitos deles, por exemplo, não andam com ferraduras, daí a necessidade de um projeto como esse, mas também porque a gente sabe que é um problema para o trânsito de Belém que já é caótico por si só, e muitas vezes também tem a questão da utilização da mão de obra infantil. Há um ano foi criado na OAB Pará a Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais, que visa protegê-los nos mais diversos segmentos. Eles também apoiam o projeto. A Comissão tem por objetivo promover a defesa dos direitos dos animais, conscientizar a sociedade de que esses animais têm direitos, precisam ser respeitados. Nós também cobramos das autoridades o cumprimento da legislação aplicável a esse tema. E também a ideia é promover o debate com a sociedade, com as autoridades, sobre temas importantes relacionados à causa, como experimentação em animais, inclusão dessa temática também na academia. Então, enfim, esses em resumo são os objetivos da comissão. A proposta de lei ainda não tem prazo para ser sancionada. Ele ainda está em tramitação na Câmara Municipal, e não sei de precisar exatamente o tempo que isso vai demorar. Esperamos que seja logo. O AB e também outras entidades ligadas à causa estão acompanhando isso. E esperamos que realmente a aprovação ocorra o mais rápido possível para que a gente possa implementar efetivamente essa lei. O projeto prevê uma multa de 500 reais por animal. Também prevê a retirada desse animal, do dono, caso esse não tenha condições de manter o animal, e doação para outras pessoas ou entidades, desde que assumido o compromisso de que esses animais não irão ser expostos novamente a essas condições agradantes. É importante ter uma lei como essa? Porque Belém ainda tem muito disso. Comparado com as outras cidades, Belém ainda peca nesse sentido. Sem dúvida nenhuma. É uma lei muito importante, tanto por esses aspectos da proteção desses animais, que são expostos a essas condições, quanto também por aquelas outras questões que estão ativas. Você ter crianças que estão ali enquanto poderiam estar na escola, desenvolver atividades adequadas para o seu desenvolvimento, e também para melhorar a questão do trânsito. Sem dúvida nenhuma, Belém dará um grande passo se aprovada essa legislação. E você acompanha ainda nesta edição. Novas tecnologias podem facilitar crimes como roubo e estelionato. O documentário Terra de Maria. E futebol de sete contribui para dar qualidade de vida para pessoas com paralisia cerebral. Voltamos com o Nazaré Notícias, falando sobre tecnologia. Que estão cada vez mais presentes na vida das pessoas. É muito fácil hoje fazer, por exemplo, transações bancárias pelo computador, celular ou tablet. Basta o auxílio da internet. Mas as facilidades podem também ser um perigo, pois otimizam crimes como estelionato, roubos e furtos. Não são poucas as possibilidades da internet. O universo todo ainda em fase de conhecimento. E nesse processo de aprendizado, muita coisa pode acontecer. As facilidades são inúmeras. Compras, pagamentos, transferências, promoções. O difícil é saber quando isso pode ser perigoso. Na verdade, são uma nova modalidade como os crimes são praticados. São os crimes comuns, previstos em leis esparsas e no Código Penal. Por exemplo, nós podemos ter estelionato, utilizando meios tecnológicos para o crime ser cometido. Furto mediante fraude. Temos a extorsão. E dentro do crime tecnológico, que é aquele crime que é praticado com o uso de tecnologia, nós temos os crimes virtuais, que são aqueles que utilizam a rede mundial de computadores para serem praticados. São diversas formas de crimes. Todos antigos, já previstos no Código Penal. O que muda agora é a plataforma onde acontecem. Porque muitos crimes são cometidos no campo virtual, onde as pessoas são muito vulneráveis, onde as pessoas fazem uma super exposição da sua vida. Então, nós temos exemplo de crimes com cartão de crédito, onde a pessoa pega e digita seus dados bancários, digita sua senha e acaba tendo a sua conta invadida através de uma vulnerabilidade cometida no acesso de um determinado site. Mas não é preciso se alarmar. Também são muitas as formas de se proteger. A principal delas é checar sempre se a informação é verdadeira. É importante não se expor tanto nas redes sociais. É importante você sempre checar e-mails. Nunca saia digitando a sua senha, seus dados bancários, informações pessoais suas ou de seus familiares. Sempre procure verificar uma informação que você teve no seu e-mail ou no site, mandando você fazer alguma coisa. É importante você procurar o órgão oficial, é importante você ligar para o número oficial da instituição bancária antes de proceder àquela operação. Uma operação da Polícia Federal, realizada nos municípios de Redenção e Conceição do Araguaia, no sul do Pará, resultou na prisão de três suspeitos de envolvimento em fraudes do seguro defeso na região. E segundo as investigações, pessoas que não desenvolvem atividades de pesca estariam recebendo o recurso no valor de um salário mínimo que é destinado a pescadores artesanais que dependem da pesca e ficam impedidos de exercer essa atividade durante o período de defeso em que a pesca fica suspensa para a reprodução das espécies. No total, mais de 900 pessoas recebem o dinheiro na região, segundo dados no Ministério do Trabalho e Emprego. Mas segundo as investigações, o número real de pescadores artesanais não ultrapassa 30 pessoas. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Belém, na capital paraense, a previsão é de tempo fechado com pancadas de chuva durante o dia. A temperatura mínima chega a 23 graus com a máxima de 33. No município de Capanema, nordeste do Pará, o tempo deve ficar encoberto com possibilidades de chuva fraca. A temperatura mínima pode chegar aos 24 graus e a máxima aos 29. E em São Luís, capital do Maranhão, a previsão de tempo encoberto com pancadas isoladas de chuva. A temperatura mínima chega a 25 graus com a máxima de 31. Na última sexta-feira, o Cine Líbero Luchardo, localizado no Centur, aqui em Belém, fez a exibição do documentário Terra de Maria. A obra retrata as aparições de Nossa Senhora e apresenta testemunho de devoção. Religiosos, vocacionados e fiéis estavam presentes na estreia do filme Terra de Maria. A obra tem a autoria do cineasta católico Juan Manuel Cotelo. Quem compareceu no Cine Líbero Luchardo estava ansioso para vê-lo. E a minha expectativa é a melhor possível. É difícil ver um filme católico aqui para Belém e a gente não poderia perder essa oportunidade aqui em Belém, uma terra mariana, né, que nós temos o sírio. Então a gente não pode deixar de assistir. Tem que vir, pessoal. Venham, venham assistir. A expectativa é a melhor possível. Ver a nossa mãezinha, um filme sobre a nossa mãe, é tão raro, né? Então a gente não pode perder. Recebemos um convite lá na comunidade jesuíta, onde a gente está hospedado. E a gente veio aqui, né, bem abertamente para conhecer um pouco, né, ainda mais das aparições de Nossa Senhora, que os cristãos já conhecem, né, na sua maioria. Mas essa veio um pouco mais algumas curiosidades e a mensagem que o cineasta quer passar para a gente, né? O filme traz depoimentos de personagens anônimos e influentes que falam sobre a fé inabalável no poder de Nossa Senhora. E também vem com a finalidade de reforçar a fé do espectador católico não praticante. Quem se esforçou para trazer o filme para Belém diz que o intuito é mostrar um pouco da história de Maria. O meu interesse realmente em trazê-lo para cá é disponibilizar para nós, católicos, e na população em geral, conhecer um pouquinho mais sobre as aparições de Nossa Senhora, sobre os testemunhos das pessoas que tiveram essas experiências com Nossa Senhora, essas experiências reais de amor, de presença de Nossa Senhora nas suas vidas, que muitos foram resgatados através dessas aparições, através dessas mensagens que ela enviou em sonhos, em visões, em sentir a presença dela, mesmo sem ver, mesmo sem escutar. algumas pessoas que dão depoimento no filme, eles falam que eles não viram e nem escutaram, mas eles sentiram uma presença muito grande dela. E é essa presença de Maria que eu quero trazer. O filme será exibido apenas no Cine Líbero Luchardo, nos dias 19 a 27 de março, nos horários de 10, 18 e 20 horas. No dia 8 de março, foi sancionada pela Presidente da República a lei que amplia para 20 dias a licença paternidade. A repórter Tamila Almeida conversou com um representante do Ministério Público do Trabalho, que esclareceu algumas informações. Marcos, a nova lei da licença paternidade já está em vigor, mas para falar um pouco mais sobre ela, está aqui ao meu lado o doutor José Carlos Azevedo, que é procurador do trabalho. Obrigada, procurador, por conversar conosco. Para a gente começar, eu queria que o senhor esclarecesse como é que vai funcionar essa nova reformulação da licença paternidade. Bom, a licença paternidade era um direito constitucionalmente previsto, mas que ficou a cargo do legislador infraconstitucional regulamentar. Até que isso acontecesse, o ato de disposições constitucionais transitórias previu um limite mínimo de cinco dias. Em alguns, a empresa poderia dar mais? Sim, se fosse do interesse dela, beneficiar a maternidade, a paternidade, ela poderia dar mais do que o mínimo de dias previstos em lei. O que normalmente não acontecia, mas ela poderia. E essa prorrogação, ela vem no sentido de ampliar os direitos sociais dos trabalhadores. A questão problemática que o Ministério Público enxerga nisso é dela ficar restrita aos bancos, aos trabalhadores da administração pública. Por quê? A lei coloca alguns requisitos que não a tornam interessante o empregador prorrogar a licença, seja a maternidade, tal como previsto na lei de 2008, que previu o direito, seja na licença paternidade, não torna interessante essa extensão. Agora, procurador, essa ampliação para 20 dias também vale para os pais adotivos, é importante ressaltar isso. Sim, questões importantes. Qual o salário? O salário é integral. Alguns países adotam 80% do salário, conforme aqueles que adotam maior tempo, fazem escalonamento de tempo, ou seja, 20 dias, aí conforme o tempo vai passando, eles vão diminuindo a proporção do salário. No Brasil, não. No Brasil, é o tempo de licença maternidade e licença paternidade pago correspondente sem prejuízo do salário. Extensível, inclusive, a adotantes, rapazes que estejam em guarda para adoção, futura adoção, ou tenham adotado crianças. E, para a gente finalizar, doutor, o senhor, como procurador do trabalho, qual a expectativa? Vê positiva nessa ampliação para a família? Eu vejo com um olhar positivo, sem dúvida, do ponto de vista teórico. Mas, do ponto de vista prático, poucos trabalhadores, e isso eu falo com base em dados, da lei de 2008, relativo à licença maternidade, que poucos trabalhadores foram atingidos, se valeram do direito. O que nós esperamos é que essas leis sejam reformuladas, repensadas. Porque o governo prevê o direito, mas coloca uma série de condicionantes. E aí o trabalhador fala, mas não vou ter acesso. E ele vê o colega dele da outra empresa tendo. Mas a outra empresa, porque ela vai ter o benefício tributário, porque ela adota o lucro real. A minha, uma pequena empresa, para mim seria até mais importante ter. Porque eu sou um trabalhador de baixa renda, mas não tenho direito. Então, causa essa conflitância, essa divergência, essa oposição entre aquele que vai ter o direito e aquele que não vai ter, é injustificável, ao meu ver. Tá certo. Então, obrigada, doutor, pelas suas informações. Então, fica aí a dica para os pais correrem atrás desse direito para poder aproveitar junto com a família. Marcos, é com você. O futebol de sete é uma prática esportiva destinada a pessoas com paralisia cerebral. Faz parte do programa Paralímpico desde a edição de 1984. E na história dos jogos, o Brasil já soma duas medalhas no esporte, uma de prata e outra de bronze. Saiba como o futebol de sete contribui para mudar a vida de jovens aqui em Belém, na reportagem de Caroline Guimarães e Fábio Nascimento. O futebol de sete é uma modalidade criada na Escócia na terceira edição dos Jogos Internacionais para paralisados cerebrais em 1878. Com o passar dos anos, o esporte foi sendo divulgado pelo mundo, tornando-se uma competição oficial. Além do caráter profissional, a modalidade transforma vidas, como a de Carlos. Antes, o que você fazia antes do futebol? Nada, só ficava em casa. E depois que começou a fazer futebol de sete? Melhor um pouco agora. Aqui em Belém, a prática nasceu da necessidade de inclusão e, claro, da vontade de jogar futebol tão presente na garotada. Através das crianças com deficiência, com paralisia cerebral, a gente viu que a maioria dos homens, principalmente, eles gostam do futebol. Então, nós pegamos e começamos a fazer esse trabalho. Chuta aqui, chuta de um lado, chuta do outro. E, através do esporte paralímpico, a gente começou a fazer esse trabalho, onde nós já participamos por duas vezes, já participamos em São Paulo, participamos no ano passado. E, esse ano, a gente está dando continuidade que está vindo mais crianças com a gente para cá, para a Tuna, no caso, que abriu esse espaço para nós. O esporte difere um pouco do futebol tradicional. O futebol de sete é porque só são sete jogadores, com classificações de C5 a C8. As dimensões do campo também diminuem, que são 70 por 50, onde do profissional é muito maior, é 100 e tal, não estou bem lembrado, a dimensão do profissional. Mas a dimensão do campo para o futebol de sete são essas, 50 por 70. E eles têm essa classificação. Só pode entrar em campo quem for classificado. Quem não for classificado, eles não entram em campo, que tem a arbitragem tudinho na conferência. Há ainda outras diferenças em relação ao futebol convencional. O jogo tem a duração de dois tempos, com 30 minutos cada. Além disso, não há marcação de impedimento. E o arremesso lateral pode ser feito com uma única mão. A modalidade é exclusivamente masculina e praticada por atletas com paralisia cerebral. De acordo com o grau de paralisia, os atletas são classificados em classes de 5 a 8, sendo que o maior número representa o maior potencial funcional. O Ulisses é pai de Samir. A classificação funcional de Samir é C6. Ele tem dificuldade na fala e em um dos braços. E o futebol de sete desenvolveu muitas de suas habilidades. É o lado social, né? A socialização com as pessoas e com a sociedade. Para trabalhar com esses meninos, são necessários alguns profissionais. O profissional de educação física e também o fisioterapeuta. Aqui ao meu lado está o Gleidson Aguiar, que é fisioterapeuta dessa garotada. E Gleidson tem uma questão muito interessante. No futebol, as pessoas, normalmente os profissionais, se lesionam bastante. Mas aqui eles poucos se lesionam. Por que isso acontece? Geralmente porque aqui a gente trabalha muito com... Feito o trabalho, na verdade, de propriocepção, né? É um trabalho no qual a gente prioriza a produção do líquido senovial, que é um líquido responsável pela lubrificação das grandes articulações. E é o contrário de muitos profissionais. Eles são muito dedicados no que eles fazem na hora do treino. Eles obedecem a gente o que a gente pedir. Eles obedecem e fazem do jeitinho que a gente pede. E isso facilita o nosso trabalho e evita que aconteçam muitas lesões entre eles. Agora, existe também um preparo todo para esses meninos, né? Cada pessoa individualmente tem um programa para seguir de modo a atender a necessidade dele e também a não evitar esse tipo de lesão. Sim. Fazendo uma comparação rápida com o futebol profissional, cada atleta tem uma categoria. Então, significa que cada atleta tem um determinado tipo de lesão. Então, a gente trabalha particularmente em cima de cada lesão que o atleta apresente. A gente faz trabalho específico em cima da patologia, em cima da lesão que esse nosso atleta vem apresentar, fazendo com que evitemos futuras lesões. Cada vez mais é possível perceber que não há limites quando se tem foco e, claro, oportunidade. Aos pais que são receosos quanto à aceitação do filho na sociedade, fica um recado de pai para pais. Filhos especiais no geral, que não escondem seus filhos em casa, que o lado mais dolorido para eles é quando a família discrimina, esconde. Procurem levá-lo para fazer algum tipo de esporte e apresentá-lo à sociedade. Até porque a sociedade discrimina, mas a gente tem que enfrentar esse tipo de preconceito. Música 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 E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música 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 Música